Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que essa pessoa sente, quais são as intenções dela, ok? O que essa pessoa sente, quais são as intenções dessa pessoa? Lembrando a vocês, tá? Consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? E pra você que não pode pagar uma consulta, fizemos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Simples assim Gratidão pra todo mundo que se inscreve no canal, todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente um sucesso, tá bom? Gratidão total a vocês E o nosso tema é o que essa pessoa sente, quais são as intenções dela em relação a você, pessoal? Você vai mentalizar essa pessoa e vamos descobrir quais são as intenções dela, tá? Referente a você Canal Enigma do Oriente Esse é o canal que mais cresce, tá pessoal? Gratidão a todos vocês Obrigado por compartilhar o vídeo Obrigado por postar o vídeo no Facebook, no Instagram Nos grupos de WhatsApp, gratidão total Bom, os três montinhos estão feitos Montinho 3, pedrinha branca Montinho 2, a pedrinha azul Montinho 1, a pedrinha marrom Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que você mais se identificar E vamos dar procedimento pro vídeo não ficar tão cumprido, tá bom? Afastei a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha marrom O que essa pessoa sente? Como ela vai agir? Qual o recadinho? Vamos ver Bom, preste atenção As bandeiras vermelhas Os sinais estão alertando você Olha isso É um sinal que o universo tá mandando pra você Pra você se alertar que os sinais estão vindo pra você Sobre o que essa pessoa vai fazer Vamos descobrir O que ele vai fazer O que ele sente, né pessoal? O que ele sente Vamos descobrir aí, gente O que ele sente, o que ele vai fazer Bom, vamos lá Essa pessoa aqui do montinho número 1, gente O que ele sente por você? Ele ou ela? Essa pessoa Ela vem fazendo um planejamento na mente dela Pra poder buscar o equilíbrio Dessa situação que vocês estão passando aí, tá? Veja que essa pessoa Ela vai acabar se rendendo a você De alguma maneira Por quê? Eu vejo você tendo uma vitória parcial Sobre essa pessoa Seja lá o que for que você pediu pra essa pessoa Você vai ganhar esse desafio aí Essa pessoa pensa em você Já está planejando em vir até você Por que isso? Ela deseja trazer uma notícia pra você Uma mensagem Que vai ofertar uma estabilidade Que vai realmente Equilibrar as coisas entre vocês Pra muitas pessoas Se trata de uma reconciliação Tá? Essa pessoa aqui Ela vai querer se reconciliar com você Porque longe de você Essa pessoa fica totalmente Arrependida Fica totalmente Angustiada Ela gosta de você Tem sentimento por você Tem muito medo de te perder O desejo dela hoje É um desejo de abrir o coração pra você E assumir um compromisso Aqui vai ter reconciliação com certeza Gente Essa pessoa deseja sim Ter você de uma forma mais concreta Tá bom? E vocês vão ter algum tipo De encontro casual aí Tá? Onde vocês vão ter oportunidade De sentar e conversar? Essa pessoa está se sentindo muito presa no momento Ela não está com energia boa Ela está se sentindo com falta de clareza Ela está indecisa Está tudo muito parado na vida dela Mas vejo que ela não vai perder a oportunidade De vir até você E tentar consertar as coisas Aqui existe muita paixão Existe muito fogo Muito desejo, tá? Pra quem está separado Essa pessoa vai vir nos seus caminhos Pra tentar uma reconciliação Essa pessoa tem sentimento por você E hoje ela se encontra mais equilibrada Ela se encontra com mais ética Com mais verdade E ela vai vir Vai falar a verdade pra você Vai se abrir pra você E isso vai ser muito bom Pro relacionamento de vocês aqui Pra maioria das pessoas É um reconciliação aqui, tá? Essa pessoa vai vir na sua direção Pra poder fazer as pazes O que ela sente é isso O que ela vai fazer O modo que ela vai agir é esse também Vim até você, tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Tá? Especialidade amarrações amorosas Pra você que não tem como pagar Uma consulta completa Criei uma modalidade Uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, pessoal Opção 2 A pedrinha azul O que essa pessoa sente? O que ela vai fazer, gente? Bom, vamos lá Separação Tempo longe Do seu parceiro Está no horizonte Vamos ver o que significa isso Hoje o sentimento dela É de separação, tá bom? Vamos ver Canal Enigma do Oriente Bom Para você que escolher A opção número 2 O que essa pessoa sente Que ela vai fazer, né, gente? Vamos lá Essa pessoa aqui Ela está querendo Se separar de uma pessoa Ela está querendo Ficar um tempo longe De uma pessoa Por quê? Essa pessoa tem amor por você Tem desejo por você Quer te assumir Quer ter um relacionamento sério Com você Aqui se trata De um triângulo amoroso Para a maioria das pessoas, tá? E essa pessoa Fica insegura Longe de você Ela pensa demais em você Ela tem dúvidas Com quem quer ficar Porém O coração dela Bate por você Você traz alegria Para a vida dela Você traz Uma 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 energia maravilhosa Essa pessoa já tem amor por você E ela vai até você Ofertar o amor Que ela sente Ela vai te falar Dos sentimentos dela Vai levar uma notícia importante Que vai deixar você feliz Provavelmente Ela vai te levar Uma notícia Que ela está separando De alguma pessoa Por você, tá? Veja que ela vai agitar Com uma certa imaturidade Ela vai ir Ela vai se jogar Ela vai querer renovar As coisas entre vocês aqui Muita gente aqui Nesse triângulo Não estava se falando direito Ou estava bloqueado Ou muito afastado Porém Essa energia vai mudar Esse triângulo amoroso Você vai ser A beneficiada Ou beneficiado Veja você tendo celebrações Com essa pessoa Você tendo alegrias Com essa pessoa, tá? E essa pessoa Sim Longe de você Ela fica triste Fica sem esperança Fica muito mal Por isso Que ela vive em conflitos E só você Pode tirar ela Dessa energia de conflito Que ela vive Aqui Para a maioria das pessoas Que se trata De um triângulo amoroso Essa pessoa vai vir Atrás de você Já decidida A fazer Uma revelação Que você vai Constar muito Para quem não é triângulo Essa opção não é para você Que ali falou Único e exclusivamente De triângulo amoroso Tá pessoal? Não combinou com a sua realidade Escolha outro montinho Ou faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade Amarrações amorosas Você que não pode pagar Uma consulta Tem uma promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Opção 3 A pedrinha branca Sentimentos dessa pessoa E o que ela vai fazer Por você Quais são os sentimentos Dessa pessoa E o que ela vai fazer Por você Bom Deixe o seu like Marque os seus amigos Compartilhe esse vídeo Ative o sininho Se inscreva no canal Gratidão hein pessoal Obrigado a todo mundo Que gosta dos vídeos Está sempre elogiando O canal é feito Com amor para vocês Bom para você Que escolheu a opção 3 Sentimentos dessa pessoa E atitude dessa pessoa Bom Retiro É hora de se desconectar Do mundo Essa pessoa Está buscando o eu dela Está buscando uma sintonia Um momento Onde ela precisa Parar um pouco Botar o pé no freio E ver o que é melhor Para ela Por que? Aconteceu alguma coisa Muito séria Com essa pessoa Onde ela está ferida Ela não está bem Ela está magoada Tá O sentimento dela Hoje é um sentimento De reconstruir uma situação Tá Uma possível reconciliação É um renascimento É um novo ciclo Que essa pessoa Vai iniciar agora E esse ciclo Essa pessoa Já sabe Que ela tem sentimentos Por você Esse ciclo Inicial Que essa pessoa Está fazendo Está deixando ela Com um ponto de vista Diferente Veja que essa pessoa Aqui Ela quer um momento Favorável com você Ela quer ter felicidade Quer ter êxito Ao seu lado Tá Essa pessoa Ela passou Por uma Por uma fase Muito ruim Onde ela vem Com o coração Partido Onde ela vem Tendo que fazer Uma escolha Vem tendo Conflito Com ela mesma E agora Ela decidiu Realmente Pegar a rédea Da vida dela E consertar Ser um ser humano Diferente Tá bom Vejo ela Bastante Focada Em te mandar Uma notícia Te mandar Uma mensagem Ela vai te falar De algum problema Inesperado Que ela está Passando Porém Ela vai falar Que tem muito Apego a você Que só você Mexe o coração Dela E que ela deseja Muito te encontrar Fazer as pazes E se comunicar Com você Para tentar Acertar as coisas Tá Essa pessoa Tem paixão Tem desejo Por você Pessoal Essa pessoa Aqui tem sentimentos Tá bom Ela só está Passando por uma Malfase Aonde ela vai Dar a volta Por cima Para poder Vim até você Esse é o canal Enigma do Oriente